Gabriel Jesus, o atacante da seleção brasileira. E do Manchester City da Inglaterra, time que chegou à final da Liga dos Campeões. Conquistou o campeonato inglês. Ele mora na Inglaterra, mas está de férias no Brasil. E sabe onde foi passear? Serra Talhada. Sim, Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Fica a 415 quilômetros do Recife. Tem menos de 100 mil habitantes. Pois é, Gabriel Jesus resolveu fazer turismo por lá. Foi conhecer um Aras. Dizem que está querendo investir em cavalos. Bem, esse é o famoso rolê aleatório. Sabe o que é, né? É a especialidade. Sabe de quem? Ronaldinho Gaúcho, que já apareceu em cada lugar, meu amigo. Gabriel Jesus deu essa viajada até Serra Talhada. E estão dizendo que uma sertaneja acertou o coração do rapaz. Será, hein? Bem, essa ponte aérea vai ser longa, viu? É o amor. A minha família vai me deserdar. Eu não tô nem aí, não deixo por falar. A partir de hoje, tu vai ser minha mulher. Eu vou virar, você virar, baré. A partir de hoje, tu não é mais raparinha. Você vai ser a mulher da minha vida. Eu vou virar, baré. Eu vou virar, baré.